Fala galera, aqui vamos nós conhecer as lendárias ruínas de Pompei Só descobrir como pega o trem pra ir pra lá Onde compra passagem Não tem trem, tá em greve Não acredito É, mandou esperar Acho que o trem chegou hein Aí, vamos Olha como é o trem que vai levar a gente até lá É esse aqui? É esse aí O detalhe é que a gente entrou nesse trem aqui porque eu acho que é ele Só que aí tem um monte de outros turistas aqui dentro Então se a gente errada, todo mundo errada Acho que a greve começou cedo e acabou agora Ainda bem que a gente não acordou cedo pra ir lá A gente pensou em acordar cedo pra chegar Mas a gente ia ficar parado esperando Viu como acorda tarde nas suas atagens? É incrível, mas a quinta série que existe na pessoa, ela existe em todos os países Viu como é? 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 E chegamos aqui na nova cidade de Pompeia Essa cidade aqui tem 25 mil habitantes Ela é mais ou menos do tamanho da antiga Pompeia Que tinha por volta de 20 mil E as ruínas ficam logo aqui perto do trem Aqui logo na saída do trem vende tickets Esses aqui não são necessariamente golpe Mas não são oficiais Então você compra aqui e o cara revende mais caro Ele compra lá e revende mais caro Pra você não pegar fila no caso Só que alguns são meio mentirosos Se você perguntar eles vão dizer que é oficial A bilheteria oficial é aqui dentro E aqui estamos A entrada aqui custa 18 euros por pessoa E aí também você pode pegar um áudio guia ali por 8 euros Ou contratar um guia se você quiser Aqui a gente pesquisou na internet E acha muita informação bem diferente, bem desconexa Isso porque como sempre tem estudos aqui né Os caras vão mudando às vezes a visão que tem Aí se você pega alguém que se baseou Num documentário mais antigo tem uma informação No mais atual tem outras Então a gente vai passar as informações do áudio guia Que eu acho que é a que está mais atualizada Nós estamos aqui num dos banhos que eles tinham Que eram as termas Dizem que esse aqui só tinha um vestiário Aí não sabem se era misto Ficava todo mundo peladão junto Se era só para homem E diz que aqui está tudo original ainda As paredes e até o piso no chão É original da época de Pompeia E tem uns desenhos até meio eróticos aqui Os carinha curtiam uma taradice na época Olha só que bem inteiro que estão os desenhos Ali um mosaico Talvez aqui era a água termal Aqui só tinha banheiro em casa né Que era muito rico Então todo o resto da população para se banhar E para fazer a higiene tinha que vir aqui nessas termas E essas termas tinham água quente e tal Porque aqui está do lado do vulcão né Então eles conseguiam esquentar a água naturalmente mesmo Com o calor que vinha da lava aqui embaixo Tinha vários rios quentes aqui E o motivo de aqui estar tão bem preservado Foi justamente a destruição dela Ela ter sido soterrada por um vulcão E aí preservou tudo Porque se pode até pensar Mas o vulcão ia destruir tudo Só que ficou tudo embaixo das lavas E protegeu a cidade por séculos De restauração, de saque, de tudo isso Então quando descobriram aqui Só foram descobrir acho que por mil setecentos e pouco E estava tudo inteiro Até digamos pichação na parede tinha Diz ali que eles tinham três piscinas Uma com água bem quente Uma com água morna E uma com água fria Tomavam banho nas três assim Aí terminavam na fria Para fechar os poros E aqui ó Pela explicação que a gente viu Eram desenhos Aqui tinham armários Para você guardar a roupa Aí você lembrava Onde você deixou a tua pelo desenho Eles não eram numerados Porque muitas pessoas não sabiam ler Não entendiam ver o número Então era mais fácil lembrar pelo desenho mesmo E bom Agora vamos entrar na cidade em si Ali era o portal dela E aqui ó Um piso verdadeiramente romano Essa aqui era a entrada menorzinha Que ficava aberta a noite E essa aqui era a maior Que entrava a carroça E costumava fechar a noite E isso aqui ó No chão provavelmente Era o equivalente a uma lombada Na época O carinha vinha com a carroça E chegava aqui Ele tinha que diminuir a velocidade Tanto para o cavalo Quanto para conseguir passar a roda Certinho aqui ó Nos buracos E bom Aqui era uma cidade de 20 mil habitantes Acho que a gente não vai conseguir visitar tudo Porque é muita coisa É uma cidade grande mesmo Não dá para entrar em todos os prédios Mas vamos procurar aqui os principais Os mais legais E aí a tragédia toda daqui aconteceu Por conta da erupção do vulcão Vesúvio Que fica aqui perto Eu não sei para qual lado é ainda Para trás a gente mostra depois Para lá sim É Aí sim né Uma história que conta É que o povo veio morar aqui E não sabia que tinha um vulcão Mas eles obviamente sabiam Eles manjavam das coisas né Só que igual hoje As pessoas moram aqui Sabendo que tem um vulcão Os caras moravam também Não imaginavam que ia acontecer a tragédia Aí aqui o solo era bem fértil Geralmente lugar perto de vulcão O solo é fértil E vivia aqui também Era um porto O mar chegava até aqui perto Então Era uma cidade próspera no comércio Tinha bastante gente com grana aqui E bom A tragédia aconteceu em 79 Depois de Cristo Só que Não foi também né Um filme Para ficar mais romântico Eles costumam mostrar que Nossa explodiu Saiam correndo Mas Houve uma pequena erupção No dia anterior Então Muita gente conseguiu correr Muita gente fugiu Estima-se que Morreram mais ou menos 2 mil pessoas Que São os que não conseguiram fugir Ou porque eram escravos Ou porque Não tinham para onde ir Ou não tinham dinheiro E também Uns 17 anos antes Tinha dado um terremoto Tinha destruído bastante coisa Então nessa época Muita gente já saiu também E Ficou uma galera aqui Para restaurar a cidade Então Muita coisa que está derrubada Nem foi por conta do vulcão Foi por conta desse terremoto Antes As pessoas estavam reformando Inclusive Esse aqui ó Esse que é o santuário da Vênus Esse é um dos que estavam reformando Ele tinha caído aí com o terremoto E estavam reconstruindo ele E aqui logo na entrada Tem umas casas de umas pessoas Ó Essa aqui não dá para entrar Mas tem umas que dá Vamos procurar uma que dá para entrar Para ver E logo ali na frente é o foro Que era o centro da cidade Vamos entrar aqui primeiro Na Basílica Que é um prédio importante A Basílica na época Servia como A casa de justiça Que era aqui Que as pessoas eram julgadas E condenadas Ou Disputas familiares Eram feitas Olha só a cara dela Pena que aqui Falta uma Acho que é uma maquete De como era né Que a gente vê em outros lugares Vamos ver se ali tem Não tem Tem uma imagem do carinha restaurando As colunas aqui eram feitas de tijolo Mas elas eram revestidas com uma camada Que era tipo um pó de mármore assim Que aí olhando ficava bonito Ficava parecendo que era tudo de mármore Mas ficava mais barato de construir dessa forma E saindo do Palácio de Justiça Aí sim chegamos aqui no centrinho Vamos ver se a gente consegue imaginar Como era Pompeia naquela época A praça central aqui Olha a estátua E era aqui que acontecia Toda a vida política Justiça Comércio também Era Imagina que era um centro Igual os centros de hoje Assim Movimentados E lá está o Vesúvio Ah é Esse aqui é o vulcão Que causou destruição Uma outra curiosidade do Vesúvio Que em 1944 Bem durante a segunda guerra mundial Ele teve mais uma erupção E destruiu uns aviões de guerra aqui Olha a estátua do Centauro Olha impressionante os detalhes aqui Olha os textos certinho Olha uma plaquinha aqui Que provavelmente era um anúncio de alguma coisa Eu não consigo entender o que está escrito Mas se alguém souber latim E olha só E olha só aqui até protegeram com plástico Olha como ficou perfeito o desenho Beleza vamos procurar o prédio mais emblemático daqui Que é o Lupanário No vídeo que a gente fez sobre Roma A gente explicou né Que lupa é loba Só que também é uma gíria para prostituta Então vocês podem imaginar o que é o Lupanário E olha que curioso aqui ó Um sinal de trânsito da época ó Provavelmente dizendo que essa aqui era uma rua só para pedestre E isso aqui ó Eram as faixas de pedestre ó Aqui é a calçada E a rua ficava muito suja né Porque passava cavalo Então ficava aí Tinha que limpar de vez em quando Aí jogavam água Ou quando chovia muito Empossava também Aí a galera podia atravessar para o outro lado Sem se molhar por cima das pedras E tem um espaço do lado Tanto para a água escorrer Quanto para passar a carroça também E para entrar no Lupanário tem fila Essa é a única coisa que tem fila aqui em Pompeia Aqui é o prédio A prostituição na época não era tão mal vista assim Tinha até umas prostitutas que viviam bem Que eram dos ricos Mas nesse lugar aqui a maioria era ou escrava Ou imigrante que veio Não tinha dinheiro e teve que levar essa vida E aqui a condição era ruim para essas mulheres Eu ouvi falar que tinha muita grega Que eles traziam para cá como escrava para trabalhar aqui Olha que curioso Aqui era o quartinho das meninas Cada um tinha o seu Era aí que fazia tudo Tem várias pichações na parede Tanto dos clientes quanto das mulheres Mesmo pichando o nome dela Aí eu li que tem muito nome em grego mesmo Que mostrava que eram estrangeiros E aqui tem os desenhos do que podia ser feito Espero que o YouTube não cause problema Olha o YouTube Isso aqui é história não é É pornografia E aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco quartinhos E diz que a única privacidade que tinha na época era uma cortina que eles colocavam Eu li também que era assim mesmo Na pedra Que não tinha nada Porque a intenção das meninas era que os caras saíssem o mais rápido possível Para que não tivesse nenhum tipo de conforto mesmo Enquanto eles estivessem aqui Olha aqui mais alguns desenhos aqui em cima O acabamento devia ser esse aqui ó Aqui tem um vidro Mas dá para ver que aqui era meio lisinho assim Olha assim aqui como era Bem pequenininho né É, devia ser abafado, escuro É, eu li também que a galerinha, os ricos Não frequentavam aqui porque eles tinham as suas próprias amantes em casa né É, aqui era mais o povão Inclusive eu achei um lugar que dizia quanto custava Comparando os preços diz que uma mulher aqui custava a mesma coisa que dois pães e meio litro de vinho Era isso que custava para o cara vir fazer um programa Ah, eu li também que tinham homens que também trabalhavam aí Que eram os meretrizos, não sei qual seria né Mas que aí eles também atendiam homens e mulheres Um fato curioso é que bordel existia desde muito antes da Roma Antiga né E era comum as meninas escreverem o nome delas na parede E o nome delas ficou para a história Até hoje tem o nome delas E muitos reis acabaram se perdendo Não ficou registro deles E dessas meninas sim Então, de certa forma a história foi justa com essas pessoas Que foram discriminadas por muito tempo E aqui ó, que foram uma fonte de água Que eles usavam para tomar água e tudo E uma curiosidade é que eles usavam encanamento de chumbo Então, muitos ficavam doentes O chumbo faz mal né Então, era motivo de muita doença Eles não sabiam na época né E olha só, aqui tem um vidro protegendo Tinha coisa escrita aqui ó E aqui também não sei se eram anúncios públicos que fazia Ou se era pichação Podia ser os dois Esses detalhes assim o áudio guia não explica E aqui tem outro banheiro público também Esse aqui ficava bem no centro da cidade Devia ser mais movimentada Esse aqui tem um mapinha explicando como era Vamos lá Olha, esse era grandão hein Ó, aqui tem uma sala que devia ser salinha de banho ó E o legal é que tem esses banquinhos Então a galerinha devia tipo ficar sentada, relaxando Não devia ser só um banho né Devia ser tipo uma sessão de spa E aqui ó, ficava o vestiário ó Tem até os armarinhos Aqui tá bem preservado o armarinho Você deixava todas as coisas aqui Tirava a roupa Podia ficar sentado aqui pra esperar Ou pra se trocar E segue igual o outro né Aqui também tem os desenhos ó Pra você poder localizar onde estão as suas coisas É, você lembrava O meu armário era o Que tal o O menininho com asa ali Ó, as outras partes da sauna Aqui também seguia o mesmo esquema Tinha a sauna de água bem quente E aí uma de água morna E uma de água fria Acho que eles sempre tomavam banho nessa sequência Quer dizer, no inverno eles deviam pular a partinha do banho frio né Eu pularia Mas é legal É bem grande tudo É, não sei, você tem uma noção Uma sensação de grandiosidade muito grande assim E pra quem pergunta né Sobre a questão da acessibilidade Se dá pra ver cadeirante e tal As ruas são assim ó Algumas partes são até pior E você tem que subir algumas partes ó Por exemplo ali a calçada dá pra andar de boa Mas tem que conseguir subir aqui Aí eu não sei Não sei dizer Talvez com ajuda consiga visitar as principais atrações É, a galera que tá com carrinho de bebê aqui tá tendo dificuldade É preciso ter duas pessoas Pra sempre uma poder levantar a parte da frente do carrinho assim Na hora de subir Ou na hora de andar nas ruas com mais pedra assim É, ele não... Aqui não foi preparado pra cadeirante Vamos visitar agora Vamos visitar agora o Domus do Círico O Domus era a casa de rico aqui Esse aqui era um rico comerciante Olha o rico como era O Círicos era o seu ciriguejo da época ó Além do nome ser parecido Na entrada dele ó Como se fosse ficar abaixo dele dizia Salve lucro Que seria algo como Bem vindo dinheiro Porque era aqui nessa casa que ele reunia a galera com grana E ficavam falando de negócio Aí no audio guia fala que logo na entrada Eles se reuniam em círculo Provavelmente era aqui então Devia ter a fontezinha mesmo Eles ficavam trocando ideia aí Falando do dinheiro Olha essa sala como tá bem reservada também Olha as paredes Que legal os detalhes O audio guia fala que essa casa também tava remodelando na época Porque ele tinha uma casa e acho que ele comprou outra E tava unindo as duas em uma só E aqui ó Foram encontrados cinco corpos ó Dá pra ver aqui ó Os corpos Não explica de quem são Mas aqui tem acho que três pessoinhas Esses moldes aqui ó Muita gente acha que as pessoas foram petrificadas também com a erupção Mas não Esses aqui são moldes em gesso que fizeram Quando o vulcão veio a maioria das pessoas já morreu instantaneamente Só com a onda de calor que soltou E aí depois as cinzas preservaram o corpo O corpo se decompôs e ficou um digamos um buraco dentro da terra E aí séculos depois quando vieram as escavações O pesquisador aqui percebeu né Que de vez em quando ele escavava e encontrava uns negócios loucos ali no meio E ele percebeu que essas coisas loucos eram onde antes estavam os corpos O corpo se decompôs mas ficou o formato deles Aí ele teve a ideia de jogar gesso ali dentro E com esse gesso saia perfeito o formato do corpo E aí posteriormente em vez de gesso começaram a jogar uma resina Mas é por isso que tem esses corpos tá Não é que a pessoa ficou ali Então só o formato de como a pessoa ficou embaixo das lavas E bem na frente da casa do Sirico tinha uma taberna Duas tabernas ali Taberna 1 e taberna 2 Vamos entrar nessa aqui pra ver se dá pra dar uma ideia de como era Ó tinha um armarinho na parede Tinha isso aqui Pode ser que quando fechava o cara vendia pela janela aí ó É E aí aqui podia ser sei lá Um restaurante com as mesinhas Aqui a cozinha Não sei se tinha cozinha nessa época em taberna Devia ter Vamos ver aqui pra trás Podia ser aqui a cozinha Não tem nenhum forno nada Vamos procurar outra Ver se tem alguma mais preservada Ó aqui tem outra taberna Essa aqui tinha até uma mesinha Só que aqui não dá pra entrar pra explorar E achamos outra Ó essa aqui era chiquinha Esse aqui era o restaurante 5 estrelas da cidade É ué Não dá nem pra entrar lá dentro Vamos ver aqui Pela entrada principal É tá fechado Olha que bem preservado Pela que não dá pra entrar Ó aqui ó Segundo a explicação Isso é tipo uma cozinha Eles colocavam as panelas aqui ó Pra pessoa se servir Será que era tipo um buffet né Não Que legal A pessoa vinha Comprava ou pegava aqui E comia lá nas mesinhas Aí esse buraco assim ajudava a manter a temperatura quente da comida E chegamos numa das padarias da cidade Aqui tem uma explicação de como isso aqui funcionava Mas ele era pra moer grão Você conseguia levantar essa pedra Colocar o grão no meio e girar aqui pra moer e fazer a farinha E aí depois da farinha pronta em algum lugar eles preparavam E o forno já ficava aqui do lado ó Olha só a origem do fogo a lenha É igual o forno de pizzaria hoje né Ó Lá dentro era bem grandão Nossa era bem grandão lá dentro Dava pra assar muita coisa aí dentro Ó aqui você punha o pau pra ter força Aí fala ali que não se sabia se era pessoa ou se era animal que fazia Mas acho que pela disposição tinha que ser pessoa né É Não ia caber um cavalo aqui Ó Esse aqui tá destruído dá pra ver ó Provavelmente aqui ficava o grão É muito grande aqui né Tipo bem maior do que a gente imaginava É A gente já imaginava que ia ser grande Mas é bem maior Não dá pra você conhecer tudo Não dá pra conhecer cada detalhe É acho que nem os caras aqui que estudam Sabe exatamente o que é cada coisa aqui Por isso que continuam pesquisando né Mas dá pra ter uma ideia bem boa de como era a vida E de como eles eram bem mais evoluídos do que a gente imagina né É Olha só Aqui deve ser a casa de alguém muito importante Porque é uma das maiores casas que tem aqui É Dá pra entrar nela É E ó Aqui do lado Tem igual ali atrás O lugarzinho de pôr panela Olha só como era Eita que logo na entrada o que temos Mas era uma pouca vergonha mesmo Não dá pra ficar mostrando ali né Mas diz que ali é uma balança Que tá equilibrando de um lado acho que dinheiro E do outro lado O membro É E bem na hora tinha uma guia aqui explicando E ela falou que esse cara era muito rico E ele tinha umas meretrizes particulares pra ele E aqui era o quarto delas Que era muito comum na época o cara ter as mulheres à sua disposição Que a família aceitava Vamos aqui no jardim Aí ó a estátua do cara Esse Ou esse era chegado na brincadeira ou ele tava precisando de energia Isso pra mim parece coisa de quem não confia muito no que tem Tem que mostrar pros amigos Olha só que legal os móveis dele tudo em mármore ó Essa aqui diz aqui no audio guia que era uma das casas mais ricas aqui Que ele ficou rico no comércio Comércio no porto aqui E ela é muito bem conservada né Ela é tão bem conservada que aqui foi E acho que essa casa é que tem mais Como vou dizer Mais seguranças Mais pessoas daqui do complexo de Pompeia cuidando Todo cantinho tem uma menina Não toque tenha cuidado Nas outras ou não tinha ninguém ou tinha uma pessoa só É olha só É que aqui também ó Acho que praticamente todas as paredes tem pelo menos um pedaço intacto Olha esse quarto aqui Vou mostrar aqui os detalhes da arte deles Diz que as artes mais picantes foram levadas pro museu de Napoli Aí se quiser ver você tem que pagar a outra entrada E aí que por um tempo foi proibido o acesso Porque o carinha achava muito pornográfico Mas aí agora liberaram até criança Pode entrar só que acompanhada pelos pais Tem que explicar que é arte né É história Olha só Aqui imagem talvez de um açougue Estão levando uma cabra aqui Um bode Isso aqui deve ser carne E olha que legal os detalhes no chão Isso aqui são lantejoulas que brilham Aí de noite refletia a lua Aí ficava uma iluminação no chão do cara A gente viu na rua também Algumas ruas tinham essas pedrinhas E entramos em outra casa famosa Que essa aqui é a do fauna Por causa dessa estátua do fauna Que era um rei meio deus na mitologia É bom a casa só tem isso Essa estátua nem é original A original eles levaram pro museu também Mas é só pra ter uma ideia de como era essa entradinha aqui ó A gente mostrou vários com quadradinho Devia cada uma ter uma estátua desse tipo E olha que legal A gente está descendo aqui na rua né Provavelmente era uma rua de comércio ó Tem até um aqui que tem os textos na parede ó Não sei se está anunciando o que ele vende na loja Ou se é um anúncio oficial Mas olha como ficou bem preservado Até puseram um vidro aqui pra proteger E aqui ó Tem o templo de um pinto Um monte de pinto Os caras eram muito a quinta série Será que daqui a dois mil anos Os pesquisadores vão achar as ruínas das cidades atuais Achar as pichação de pinto na parede e falar Olha como a fertilidade era importante pra eles Com certeza E olha esse prédio aqui ó Que impressionante Estão restaurando ainda E no áudio o guia fala que aí eram apartamentos E que tinha uma padaria também Mas que não tem muita informação Porque eles ainda estão estudando Mas olha, será que vão conseguir restaurar Pra gente conseguir entrar lá dentro um dia Seria legal se eles restaurassem igual era Fazer mesmo uma padaria aqui Porque aqui falta um negócio no complexo Por exemplo, se você está com fome Não tem nada pra saber agora Tipo eu Então eu acho que se tivesse um negócio aqui seria legal Podia ter pelo menos um né Restaurado cem por cento assim Ó aqui tem outro restaurante Esse aqui bem maior e mais cuidado E aqui diz que no último buraco ali Eles encontraram moeda Que ali era a caixa registradora do carinha Essa aqui é mais uma casa seguindo estilo Aqui eles tinham jardim que eles plantavam as coisas Mas a graça dessa é aqui ó Não sei se vai dar pra ver bem Mas aqui é um desenho de uma embarcação E aqui ó nesse canto tá escrito Europa O nome do continente Europa vem de uma lenda grega Acho que a Europa era uma princesa E o Zeus, que é o deus grego Se apaixonou por ela Porque ela era muito bonita E falou Vou pegar né Eu sou Zeus Só que o Zeus era casado Aí pra mulher dele não descobrir Ele se fantasiou de touro Se transformou em um touro branco E foi atrás da mulher Pegou ela no mar e levou pra ilha de Creta E lá eles tiveram alguns filhos Entre eles o Minos E aí esse Minos governou a ilha de Creta Só que chegou uma hora Que começaram a contestar O poder dele Começaram a Outras caras Querer o poder Aí ele Falou Pediu pro deus O Poseidon Que é o deus do mar Pô você me dá uma mão aí É Manda um Manda um animal aí Pra eu sacrificar em teu nome E aí o povo vai ver que os deuses estão do meu lado E aí o Poseidon falou Beleza então E mandou um touro branco Um touro branco igual o pai dele Igual o Zeus Como estava transformado Só que ele achou o touro tão bonito Que ele não quis sacrificar Ele pensou Vou dar um migué aí no Poseidon Aí pegou outro touro que ele tinha E sacrificou esse Só que o Poseidon descobriu e ficou brabo né Falou Quer enganar os deuses Aí mandou a Afrodite Que é a deusa do amor Fazer a mulher do Minos Se apaixonar pelo touro Aí ela se apaixonou Ai meu Deus o touro Só que não tinha como fazer o ato ali né Que o touro era muito brabo Aí ela pediu ajuda ao Dédulo Que é o pai do Ícaro Pra quem conhece a lenda do Ícaro Que ele tentou voar até o sol e morreu Pediu pro Dédulo dar um jeito Aí o Dédulo falou Tá bom vou fazer aqui uma maquete de De vaca e você se fantasia dela E aí eles tiveram um filho que é o Minotauro E aí essas histórias a gente continua contando na Grécia Quando a gente for pra lá Aí bom Outro lugar importante que a gente quer mostrar É o anfiteatro daqui né A versão do Coliseu deles aqui Mas antes de ir pra lá Vamos passar aqui no Palestra Que era tipo uma escola de guerreiros De gladiadores Era aqui que os jovens vinham pra treinar Uma academia mesmo Aprendiam a lutar Faziam musculação essas coisas Pra poder ir se apresentar na arena É não dá pra andar muito aqui Mas dá pra imaginar aqui ó O campo onde eles treinavam O Coliseu deles é lá atrás Já tem até a porta pra passar pra lá ó É Ela já ia direto Mas a gente não pode ir por aí A gente tem que dar a volta Ah Aqui está o Coliseu deles Então a galerinha saia por aqui ó E ia direto Eu tô chamando de Coliseu pra... Como exemplo né Mas aqui não chamava Coliseu não Coliseu é só o de Roma Mas é o anfiteatro deles Onde a galerinha lutava E tinha apresentação de circo e tal Vamos lá Nossa que decidão que é Aqui vai ser legal Porque a gente já vai sair na arena É no Coliseu a gente só andou na arquibancada né Aqui a gente acho que só vai na arena Olha só a sensação hein Imagina quantas pessoas entraram aqui Já sabendo que vinham pra morrer Que seriam os últimos momentos de vida dela E olha que legal a arquibancada Esse é bem grande também Não é grande igual o Coliseu né Esse aqui cabia 20 mil pessoas Mas eu li que ele é o mais antigo conhecido O mais antigo que foi descoberto O mais antigo é o Coliseu de Roma É De todos os anfiteatros esse aqui é o mais antigo Aí aqui eles tinham apresentação Não só de luta Mas também tinha circo Essas coisas animais E ouvi dizer que é igual o Coliseu de Roma As bancadas né Quem fica mais perto são os Os imperadores Os reis Os ricos Não sei se tinha rei naquela época Eles não gostavam de rei Ah então ficavam sei lá quem Com muito dinheiro Os comerciantes E aí diz que eles sentavam até A bancada deles era de mármore branco Olha Ou daquela casa Devia ter um pinto desenhado Provavelmente Ele sentava em cima inclusive E aí subia pro mais pobre Até o povão que ficava lá em cima É aqui dá pra ver ó Aqui tinha meio que um camarote assim E ele em cima era arquibancado Foi comido pela grama Mas era tudo arquibancado Até lá em cima E também foi aqui nesse anfiteatro Que foi feito o famoso show do Pink Floyd em Pompeia Aqui tem até uns posters do show ó E agora a gente se afastou um pouco ali da cidade Essa aqui era a necrópole Era o cemitério deles ó Tem aqui ó Algumas inscrições nas lápides Eles Os romanos tinham o costume de enterrar as pessoas afastadas da cidade A cidade fica pra trás aqui Porque eles achavam que os mortos contaminavam Traziam quase a ruim energia ruim Essa forma dos romanos homenagearem os mortos É uma tradição parecida até com a que a gente tem hoje no Brasil né De fazer tumba E quem tem mais dinheiro Constrói os negócios maiores Aí aqui não sei Onde a galerinha com menos dinheiro Era enterrado Talvez ali atrás Não tem explicação Ó, esse aqui é outro lugar emblemático também Que aqui foi o lugar que mais encontraram corpos Encontraram 13 corpos juntos E acreditam que as pessoas estavam tentando fugir da cidade E não conseguiram Porque aqui é pertinho da saída Olha só, tem corpo de criança Outros corpos ali E essa ideia do cara de fazer de gesso Foi bom porque Deu pra gente ter bem uma ideia de como tava o corpo mesmo Mas ficou um negócio bem assustador né É triste né Eu acho que mais que assustador é triste Porque tem uma mulherzinha ali que tá com a mão assim Capaz que de repente não sei, coisa na cara Não sei Mas é bem triste pensar como eles morreram É, eu li várias teorias Tem uns que dizem que o corpo representa o sofrimento da pessoa Mas eu li outras que falam que a morte foi instantânea Que em menos de um segundo eles morreram E que o corpo ficou contorcido não do sofrimento Mas do calor mesmo Igual você joga um negócio no fogo Ele se contorce Foi isso que aconteceu O corpo também pode desidratar É, deu uma... Bom, tomara que tenha sido assim né Tomara Ó daqui dá pra ver melhor Ó o cara bem contorcido aqui Ó e lá na frente uma pessoa que meio sentada assim ainda É, faz sentido que tenha morrido instantaneamente Porque a pessoa teria deitado eu acho Eu não sei Esse aqui poderia ser não Se ficar encolhido Mas o cara tá em pele É, aqui dá pra ver o outro cara meio levantado aqui E bom, a disposição também não devia ser essa né Eles devem ter juntado e posto aí E vamos entrar aqui no Teatro Piccolo Piccolo é pequeno Esse aqui era um outro teatro que tinha apresentação na cidade A gente sai atrás do palco ó Aqui dá pra ter uma ideia Ele ficava ali ó O carinha E aí acreditam que esse aqui pela... Pela disposição dele Pela acústica Era pra ouvir música Vinha a galerinha tocar aqui E você ficava ouvindo Aí cabia 1500 pessoas E aqui logo atrás tem o outro maior Acho que é ali Olha que legal o caminho Será que estamos entrando? Será que estamos entrando? É, estamos entrando no caminho dos atores aqui Aqui ó, esse aqui é um pouquinho maior E aí dizem que aqui é onde apresentavam as comédias e as tragédias romanas Apresenta e recita um poema pra galera Batatinha quando nasce Eles falavam pelo chão Ele tem um palcozinho Será que eles fazem apresentação de verdade ainda aqui? Ah é, poderia porque tem acesso né? É, inclusive os bancos tem número ó Ó, tem uma marcação Isso aqui acho que não é da época dos romanos Bom galera, então é isso Acho que se a gente visitou um décimo de Pompeia foi muito Porque é muito grande mesmo É, acho que do sítio arqueológico que a gente visitou foi o maior né? Não de área assim, a cidade até que não é tão grande Mas de quantidade de coisa pra ver Porque essas casas que a gente mostrou Deve ter sei lá umas duzentas assim de interesse Mas que você pode entrar, pode ver, tem uma historinha Então, pra conhecer bem aqui mesmo Acho que precisa de um passe de vários dias Mas, foi bacana, deu pra aprender bastante aqui Bom, e agora vamos lá que o caminho até Napoli é longo Então, até a próxima! Tchau, tchau!